Agora eu falo sobre uma outra ação porque os gincaneiros aqui de Gravataí estão realizando uma ação muito bacana. E até tem essa camiseta aqui que foi uma doação que eles receberam, que é um verdadeiro lema, olha só. Corajosos, dedicados e trabalhadores em equipe. Realmente a gente tem visto muito isso acontecendo nos mais diferentes municípios do Rio Grande do Sul com toda essa ação voluntária. Eu vou conversar com o Léo Nunes ao vivo agora para trazer todos os detalhes sobre como que está funcionando essa ação e desde quando vocês estão realizando aqui os trabalhos para ajudar essas pessoas que tanto têm necessitado. Muito boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. A gente está desde o dia 2 de maio ajudando aí com doações a todos os municípios atingidos aqui no Rio Grande do Sul. É uma união de duas equipes de gincaneiros aqui de Gravataí, que já tem mais de 30 anos de gincana. Então a gente consegue, através das doações que a gente está recebendo de diversos estados do Brasil, chegando carretas todo momento para nós, a gente consegue atingir o maior número de pessoas, né? A gente já distribuiu aí mais de 1.730 toneladas de donativos e pretendemos continuar recebendo milhares ainda de toneladas porque a gente tem muito para ajudar, muitas pessoas precisando da nossa ajuda. E se vocês caminharem um pouquinho aqui, a gente vai ver muita doação chegando. Vamos fazer isso então, Léo? Porque olha, tem muita coisa boa realmente. E coisas novas, eu vou pedir para o Cris aqui mostrar para a gente. Tem essa cadeirinha aqui de assento de criança, realmente está plastificada, está novinha. Se a gente for mais à frente, também tem muito material bom que está sendo enviado e esse é justamente o pedido, né, Léo? A gente pede para que as pessoas nos doem aquilo que realmente pode ser usado pelas pessoas. A gente não quer descarte de itens, né? Porque muitas pessoas acabam mandando coisas descartáveis que não tem mais como usar. Então, a gente recebeu muita coisa nova, muita coisa com mensagens bonitas, né, das pessoas que estão doando. Que isso também acalenta o coração das pessoas. Vale a pena mostrar um pouquinho aqui para vocês, ó. Chegando cartinhas, dentro da sacola tem um bilhetinho dizendo que tudo vai ficar bem, que Deus está no comando. Roupas novas, né, que vem embaladas, bolsas, bolsas totalmente novinhas que chegaram para a gente. Roupas embaladinhas com etiqueta. Então, assim, as doações estão chegando para a gente com muita qualidade e isso é muito importante. Porque as pessoas, principalmente neste momento, estão em abrigos e não tem nem como lavar a roupa. Então, se ela chegar suja para elas, elas vão ter que usar suja. Então, é um pedido que a gente faz, que doe aquilo que realmente pode ser usado pelas pessoas. De que forma que vocês estão fazendo a gestão de tudo isso? A gente primeiro faz a triagem, né? As pessoas, a gente faz a triagem, divide por tamanhos, faz os grandes pacotes de tamanho, como ali vocês podem ver, já está tricô feminino, tamanho P&M. E isso a gente leva através das caminhonetes de helicóptero para cidades que a gente não consegue chegar de carro normal, né? Como é o Dourado do Sul, Canoas ainda está muito alagado, São Jerônimo, Roca Salles. São cidades que a gente não consegue chegar com carro normal. Então, a gente manda ou por helicóptero ou por grandes caminhonetes, trollers que a gente tem à disposição. A claridade vai atrapalhar um pouquinho, mas eu vou pedir para o Cris mostrar. Ele, que é um mago praticamente das imagens aqui, tem mostrado realmente para a gente toda essa situação ao vivo, porque os veículos já estão carregados e aí tem bota, EPI, que a gente tem tanto tempo falado também sobre a questão da leptospirose. Tem água no outro veículo, off-road, a gente vê alimentos. Então, tudo isso é muito importante, né, Léo? Exatamente, a gente precisa doar muita água, o povo está precisando de muita água porque não chega lá, né? E está um pouco escasso também em mercados para compra aqui, então a gente recebe através de outros estados a doação das águas. E a parte de alimentos também é um pedido que a gente faz, cestas básicas é muito necessário. E é uma coisa que não está chegando muito aqui para nós, né? A nossa maior doação é roupa, a gente recebe muita roupa. E nós vamos ter uma nova fase também, que a gente vai precisar muito, é dos produtos de limpeza para limpar essas casas e depois reconstruí-las com móveis e utensílios maiores, né, como geladeira, fogão. Então, a gente também vai precisar desse tipo de doação da comunidade, da sociedade como um todo do país inteiro, né? Cara, muito obrigado pela participação ao vivo. Parabéns pela iniciativa. Realmente são pessoas assim que nos fazem acreditar na humanidade. de todas essas pessoas aqui trabalhando, se doando no domingo, né? Está um dia bastante frio aqui em Gravataí, que fica na região metropolitana de Porto Alegre. E as pessoas vindo até aqui realmente com o objetivo de contribuir, de colaborar. Mas antes de encerrar a participação ao vivo, eu vou conversar também com a Nichelle. É isso? Acertei seu nome antes da nossa participação ao vivo. Eu estava até com receio de enrar o nome dela, mas realmente você tem uma outra questão também que vocês estão fazendo nesse processo de reconstrução, né? Exatamente. A gente está começando pela parte que está distribuindo alimentação. Agora já vai para a segunda parte, que nem o Léo falou, que é a parte da limpeza, né? Que a gente precisa de produtos de limpeza, rodo, vassoura, esses itens para depois chegar na terceira fase. Que a terceira fase é de volta ao seu lar, né? É uma campanha que a gente está criando, onde a gente precisa de voluntários, que esses voluntários vão nos ajudar a fazer kits essenciais para as pessoas. Esses kits essenciais seriam os móveis, que é cozinha, balcão de cozinha, balcão de banheiro, dormitório, cama. Quem puder também ajudar com o pia de noque, sofá, geladeira, fogão. Tudo para a pessoa entrar com a dignidade nos seus lares de volta, né? Porque praticamente tem gente que perdeu tudo, não sobrou nada. Ficou só com a estrutura da casa hoje, praticamente. E de que forma que as pessoas, então, podem contribuir com a ação de vocês? Essa ação, ela vai estar sendo lançada essa semana. A gente vai ter uma vaquinha online. E as empresas também, que vão se mobilizar, através dessas empresas, elas vão tentar ver se conseguem importar para nós, né? Esses produtos que a gente está precisando. Mas o principal foco é a vaquinha e o Pix, que está do pessoal todo, dos gincaneiros. Certo. Muito obrigado pelas suas informações. E, de um lado, a gente vê toda essa solidariedade. Acabei de receber a informação que mais uma ação do Ministério Público, dessa vez em Cachoeirinha, identificou novamente o desvio de donativos para campanhas eleitorais. Então, o Ministério Público tem apurado. A gente trouxe no comecinho do Fast News de hoje, né? Essa informação sobre uma ação do Ministério Público em outro município e agora em Cachoeirinha. Então, diversas pessoas, infelizmente, também estão sendo identificadas com esses desvios com o cunho eleitoreiro, Elisângela Carreira. Ou seja, em meio ao caos, a tristeza também tem o crime. Mas o que enche os nossos olhos é tanta solidariedade, doações incríveis, o povo pelo povo. David, muito obrigada pelas informações. Eu sei que você continua aí. Parabéns pelo trabalho.